E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomba aqui para mais um vídeo de regras e também depois das regras completas do jogo, a gente vai ter um gameplay solo. Se você está chegando agora, muito bem-vindo. Se você já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta. Não deixem de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Galera, o jogo que eu vou falar hoje aqui é o Wonshu. Ele é um jogo que chegou no Brasil pela Conclave, já faz um bom tempo, um joguinho de cartas, super divertido. E você consegue encontrar ele por um preço super acessível, em torno de R$60. Ele é um jogo onde nós somos um senhor ou uma senhora de uma casa do Japão em busca de mais fortuna ali, conquistando terrenos. As cartas, vocês vão ver, elas são divididas em seis quadrantes, onde cada quadrante representa terrenos, eles podem ser iguais, adjacentes ou não. E o que é o Wonshu, você vai tentando botar essas cartas. Se aquele meio que quebra-cabeça, você pode botar a carta em cima, embaixo, uma da outra. Na verdade, você é sempre obrigado a, pelo menos, um dos quadrantes ir em cima ou embaixo da outra carta. E aí, você vai tentando buscar ali a melhor pontuação possível. O jogo original, ele é de 2 a 5, demora meia hora, mas ele tem uma variante solo bem legal. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem, quem tiver interesse ali, o link na Lodopédia. Nas regras, é uma regra que saiu lá no Board Game Geek, traduziram em português. E depois disso, eu vou fazer uma partidinha nesse modo solo pra mostrar a vocês como é que é, assim. Um joguinho bem desafiador, assim, bem difícil de bater a pontuação do modo solo. E eu já vou explicando o que que muda ali na regra do modo solo enquanto eu jogo. Então, vamos lá. Vamos pras regras completas do jogo e depois o gameplay do modo solo dele. Valeu! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá pras regras de Onshu. Chegou no Brasil pela Conclave Editora. Então, o setup é bem simples. Tu vai primeiro pegar esses recursos aqui, deixar a mão de todo mundo. Os recursos são limitados no jogo, então se acabar um durante o jogo, acabou. Tu vai pegar as cartas, vai embaralhar elas. São 60 cartas. E antes disso, tu vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essas cartas aqui, que ao todo no jogo vem 6 delas, que são as cartas de província inicial. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Elas têm dois lados, lado A e lado B. O lado A é mais simétrico, todo mundo vai começar com dois recursos, e o lado B é assimétrico. Então, os jogadores vão decidir qual lado eles querem jogar, se é A ou B. A gente vai embaralhar e distribuir aleatoriamente. Aqui eu estou simulando como se a gente fosse jogar três jogadores, lado A. Então, cada um recebeu a sua carta, colocou no lado combinado, e vai preencher com os recursos. Por exemplo, esse jogador aqui ganha um recurso cinza e um marrom. Esse jogador aqui vai receber um recurso amarelo e um cinza. Ele vai colocar aqui nessa região. E esse último, um azul e um marrom. E coloca aqui. Bom, como eu falei, as cartas, né, elas têm seis quadrantes e são numerados de 1 até 60. Essa aqui, no caso, é a 12. Tu vai simplesmente embaralhar e vai dar 6 pra cada um. Após isso, nós temos as cartas de ordem de turno, né, que é um jogo de três jogadores. Então, eu peguei a carta 1, 2 e 3. Ainda tem, né, a 4 e a 5 dentro do jogo. Tu vai embaralhar isso, né, e vai entregar aleatoriamente pro jogador. Então, esse jogador aqui vai ser o jogador 2, esse aqui vai ser o 3 e esse aqui vai ser o 1 no início do jogo, tá? Vou tirar aqui pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Além disso, o jogo vem com essas cartinhas de referência aqui, que são as cartas de pontuação final. Se quiser entregar uma pra cada jogador ou deixar à vista de todo mundo, é bem interessante. E também o jogo vem com uma variação na regra, que são essas cartas de pontuação final. Tu vai embaralhar e vai sortear uma, são 8. E aí elas vão modificar um pouco a pontuação final. Eu vou explicar elas no fim do vídeo, após que eu falar da pontuação. Eu vou mostrar aqui qual que é o efeito de cada uma delas pra vocês saberem. Então, começando o jogo. O que os jogadores vão fazer? Vem a primeira parte de aposta. O que os jogadores vão fazer? Eles vão olhar as cartas da sua mão, vão escolher uma e vão botar na mesa. Em que ordem eles vão fazer isso? Na ordem que tá aqui, 1, 2 e 3. Então, o primeiro jogador vai pegar e vai virar. Nesse momento, os jogadores podem usar um único de seus recursos pra aumentar o valor da carta. Aumenta quanto? Quando tu bota um recurso, ele aumenta em 60 o valor da carta. Então, essa carta é 55, mais 60, né? Ela iria pra 115. No momento que o primeiro jogador fizer isso, né? Que eu fiz isso, os outros jogadores só podem aumentar com recursos iguais. Então, esse jogador não poderia usar esse aumento. Esse aqui poderia, tá? Então, esse aqui é a questão, assim, da aposta, né? No momento que o primeiro fizer, tu não é obrigado a fazer isso. Uma coisa bem interessante é que isso aqui tem uma variação pra dois jogadores que eu vou explicar depois. O outro jogador vai apostar também. Então, ele botou uma carta 60. E depois, o outro jogador aqui botou uma carta 58. Lembrando das apostas, né? Tem que somar. Se fosse um assim, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai reordenar. O primeiro jogador vai ser aquele que colocou a carta mais alta. Então, esse aqui é o primeiro jogador agora. A segunda carta mais alta é esse cara, então. Ele é o segundo jogador. E o terceiro jogador é esse. E tá feita a parte do leilão. Essa é a parte do leilão. Agora a gente vai ir pra parte das compras. O que vai acontecer? O primeiro jogador vai escolher qual das três cartas ele quer. Não precisa ser a carta dele. Ele pode escolher qualquer uma das três. E vai alocar no seu terreno. Então, ele vai pegar essa carta aqui. Vamos dizer que o jogador pega essa. Aí, o segundo jogador vai pegar essa daqui, por exemplo. Ou vai pegar essa daqui. E o terceiro jogador ficou sem opção. Ele fica com essa carta. E aí, os jogadores vão alocar as cartas nas suas províncias aqui. Como é que funciona a alocação de cartas? A única restrição é um quadrante da carta, pelo menos um, tem que estar cobrindo o coberto na outra carta. Então, por exemplo, eu posso colocar assim. Eu posso colocar assim. Posso colocar assim. Posso colocar por baixo da mesma maneira. Eu poderia botar assim. Opa, caiu os recursos. Poderia botar assim. Posso botar assim. Então, tu pode colocar. Opa, únicas restrições são o lago. No caso, aqui não tem nenhum lago. Deixa eu mostrar para vocês o lago. Quando tu for encaixar um lago, o lago nunca pode ser sobreposto. Então, tem que sempre ficar visível. Eu não poderia fazer isso aqui com o lago. Poderia fazer isso aqui. E outra coisa interessante. Se por algum motivo tu decidir colocar uma carta em cima, onde já tem um cubo. Esse cubo simplesmente é descartado. Mas tu pode fazer isso. Não tem problema. Se não tiver nenhum cubo ali, não acontece nada. Então, é simples assim a colocação. Ou tu coloca em cima ou coloca embaixo da maneira possível que tu quiser. Tapando, pelo menos, ou cobrindo um quadrante da carta. E não pode cobrir os largos. Feito isso, se passa para uma nova fase de apostas, como a anterior. E o jogo vai indo assim. Só que vai acontecer o seguinte. Ao final da terceira rodada, quando os jogadores estiverem com três cartas, eles vão fazer o quê? Eles vão pagar essas três cartas e vão passar para o próximo jogador no sentido horário e vão receber do outro. E aí, eles vão jogar mais três rodadas. Acabou essas três rodadas, né? As cartas vão estar no... Vai acabar as cartas, obviamente, né? Tu vai ter jogado todas as cartas na mesma. Vai ter descarte ali. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão comprar mais seis cartas para cada jogador. Como se fosse um início de jogo. E continua o jogo da mesma maneira. Aí, ao final da nona rodada, quando sobrar novamente três cartas, aí tu vai passar as cartas só que no outro sentido. Tu vai passar para o outro lado as cartas também. Essas três sobraram e vai receber do outro jogador. E o jogo vai indo assim por 12 rodadas. Quando acabar, se não ficar contando, porque vai acabar as cartas da tua mão pela segunda vez as seis cartas. Feito isso, a gente vai para a pontuação final, que eu vou explicar agora como é que funciona a partir de um exemplo. Muito bem, pessoal. Vamos olhar, então, esse exemplo aqui de pontuação, como é que funciona. Lembrando que tem a cartinha de referência que vai explicar muito bem. As florestas pontuam dois pontos. Então, tu vai contar cada floresta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, seis florestas, isso aí daria 12 pontos a esse jogador. As cidades pontuam um ponto por cada quadrante na maior cidade. Então, tu não vai pontuar todas. Tu vai olhar a tua maior cidade e vai pontuar. Por exemplo, aqui tem uma cidade. Elas são conectadas quando elas estão na perpendicular. Na diagonal não conta. Isso para qualquer tipo. Então, por exemplo, aqui, como essa carta aqui está na diagonal, isso aqui é uma cidade e aquela é outra. Então, essa cidade aqui teria cinco. Essa aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E seria dez pontos, então, para esse jogador. Depois a gente vai acionar as fábricas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os recursos e vai alocar nas fábricas. Por exemplo, eu tenho dois azuis. Eu posso botar um nessa fábrica, que dá quatro pontos. E um outro, por exemplo, numa dessas duas fábricas aqui, que dão dois pontos. A outra fábrica, o Fubazia, não pontua. Aí eu tenho recurso marrom. E aí eu tenho essa fábrica marrom aqui, que vai me dar mais dois pontos. Então, eu tinha seis, já estou em oito. Repara que o cinza, esse jogador aqui, ficou só com uma fábrica cinza. Então, ele vai botar aqui, então, mais três pontos. Estava em oito, vai para onze. E aí os amarelos. Os amarelos têm essa fábrica aqui, catorze. E aí tu vai olhar, se não sobrou nenhuma fábrica, né? Na verdade, tem mais umas cinzas aqui que eu não tinha visto. Então, dezesseis pontos pelas minhas contas aí. Então, revisando. São dois, quatro, seis, nove, treze, dezesseis. Tinha contado errado. Então, são dezesseis pontos. E por último, os lagos. Os lagos, eles pontuam assim. Tu vai olhar a quantidade de lagos, vai subtrair um e multiplicar por três. Ou seja, é como se o primeiro lago não valesse nada. Só que tem que estar conectado. De novo, esses dois não estão conectados. Então, esse aqui, como está sozinho, zero pontos. Agora, esse aqui, um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. Cinco menos um, quatro. Quatro vezes três. Doze pontos. Os pousios, que são esses desertos, não contam nada. Mas eles são critério de desempate. Se eu somar, der empate na pontuação, quem tiver mais pousios é o vencedor. Se ainda tiver empatado, aí empatou o jogo, né? Então, nesse caso aqui, nós teríamos quantos? Teríamos quarenta pontos aqui pelas minhas contas. Cinquenta pontos. Cinquenta pontos. Certo? Então, tá aí, pessoal. Essas aí são as regras do Hoshu. Falando da pontuação opcional, que eu tinha comentado com vocês, né? Existem essas cartas aqui. E aí, o que elas fazem? Essa primeira, tu pode, ao invés de botar um recurso, tu pode botar dois recursos numa fábrica. Então, se tivesse sobrado, por exemplo, esse recurso cinza que sobrou aqui, se essa carta tivesse em jogo, ele poderia botar aqui para marcar mais três pontos. Essa daqui, cada coluna de floresta, tu ganha, além dos pontos normais, tu ganha mais quatro pontos. Coluna ou linha, né? São três florestas alinhadas. Aqui não teria nenhuma para mostrar. Essa daqui seria, cada dois por dois, de Pouzil, tu ganha cinco pontos extras. Essa daqui, os lagos pontuam dois pontos cada, ao invés da pontuação normal. Então, tu vai, não precisa estar conectado, todos vão valer dois. No caso, esse aqui valia dois, e cada um desses também valeria dois. Essa daqui, para cada quadrante cidade que tiver adjacente a todos os lados de cidade, tu ganha três pontos. Então, tu vai ter que olhar se tem algum quadrante que está totalmente cercado por cidade. Cada um desses quadrantezinhos vale três pontos. Essa daqui são espaços de produção vazio, cada um vale dois pontos. Então, tu vai olhar no final, cada espacinho desse que tiver vazio, vai te dar dois pontos extras. E esses dois últimos são essas fábricas. Nesse caso, essa fábrica azul e essa amarela, além da pontuação normal, mais dois. E esse aqui é, para essa cinza e para essa marrom, mais dois pontos também. Então, essas aqui são as variações. Essas são as regras. E agora eu vou explicar para quem quiser jogar de dois jogadores o que muda na fase do leilão. O leilão para dois jogadores funciona da seguinte maneira, pessoal. No início do leilão, a gente vai pegar duas cartas aqui do deck e vai formar um primeiro par de cartas. Aí os jogadores vão escolher a carta que eles querem apostar, né? Como no jogo normal, tu olha a tua mão, tu escolhe a carta de acordo com a estratégia e eles vão revelar simultaneamente, formando um segundo par. O jogador que jogou a carta mais alta, no caso esse aqui, né? Ele vai escolher qual carta ele quer, qual dos pares ele quer. Se esse par ou esse. E o outro par fica com o outro jogador. Mas, o jogador perdedor, que é esse aqui, ele pode descartar dois recursos para ele escolher o par. E aí ele escolhe o par e o outro jogador fica com o que restar. Aí os jogadores vão fazer o quê? Vão dizer que o jogador escolheu este parzinho aqui, ele vai escolher uma das cartas, vai descartar outra e vai colocar aí no seu tabuleiro. E o outro jogador faz a mesma coisa. Ele vai pegar, vai escolher qual carta ele quer, vai descartar e vai colocar no tabuleiro dele. E pronto, essa é a variação para dois jogadores. Espero que tenham gostado das regras, pessoal. E agora a gente vai para um videozinho aí de gameplay solo, vou mostrar a variante solo do jogo. Muito bem, pessoal, vamos fazer uma partezinha solo, então, aqui do Onshu, né? Joguinho da Conclave, que chegou no Brasil pela Conclave aqui, vou deixar a caixinha. Então, o setup é muito simples, tu escolhe uma carta para ser a tua província inicial, né? Eu escolhi o lado B dessa carta aqui, então, ela tem aqui uma fábrica de peixe, né? Tem uma coisa e esse recurso aqui amarelo, que é um saquinho de dinheiro. Tu vai te dar seis cartas, então, eu saquei ali, baralhei, né? O deck, deixei aqui, isso aqui, comprei seis cartas, né? Então, eu vou deixá-las em ordem aqui, saiu a carta 1, a carta 6, 12, 29, 37 e 51. Então, aqui as seis cartas. E eu vou jogar com a variação da regra, então, eu vou pegar aqui as cartas de regra, de pontuação, né? A variação da regra, ótimo. A regra na variação da pontuação. Vou embaralhar elas e vou puxar uma aqui. Então, essa daí. Nunca tinha jogado com ela, então, quando eu fizer um quadrado 4x4 dessa figura aqui, que é o Paul Zil, sempre esqueço o nome, eu vou ganhar cinco pontos extras. Então, como é que funciona? Eu vou escolher as cartas, né? Vou olhar aqui, eu tenho um recurso amarelo, ali tem azul. Essa carta aqui é boa para mim, né? Eu vou fazer o seguinte. Quando eu pegar uma carta, eu vou jogar ela e eu vou sacar uma carta aqui do deck. Eu posso, inclusive, apostar para aumentar os 60. Eu vou em meio na sorte nessa primeira aqui, tá? Por quê? Porque ela é uma carta 29, está mais ou menos no meio. Vamos ver o que vem. Olha, tem um 41, me dei mal. O que é o Paul Zil? Quando a carta que a sacada é maior, a gente descarta essas duas e eu vou jogar a carta que está aqui em cima. É como se eu fosse o último a escolher. Se eu tivesse apostado, o que que ia acontecer? Minha carta aumenta 60. Só que essa carta também tem recurso. Então, ela também aumentaria 60. Eu ia perder de qualquer jeito, teria desperdiçado o recurso, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu descarto essas duas, compro uma nova aqui, venho essa daqui. Não é muito grande, não é grande coisa para mim essa carta, né? Mas eu tenho que tentar fazer pontuação. Não vou focar muito ainda no deserto aqui, apesar da carta de pontuação. Eu vou... Ali tem um lago que também não é bom trancar. Bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar esses caras assim, ó. Tá, Paul? Eu vou botar o deserto para cima lá e vou botar aqui. Bom, entrou uma fábrica, entrou ali, comecei uma cidade. E vamos de novo. Essa carta aqui já é melhorzinha. Vou de novo nessa 37 aqui, ó. Joguei ela. Vou comprar uma aqui. 25. Aí, como é menor, eu posso escolher. Eu não preciso pegar a minha. Eu posso pegar essa daqui, se eu achar interessante. Mas ela tem muito deserto, não tem muito Paul Zill, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa daqui. Deixa eu ver como é que eu vou encaixar ela. Eu acho que eu vou encaixar ela. Eu tenho que começar a pensar na minha cidade também, né? Essa aqui é descartada. Eu vou encaixá-la assim, acho. Eu vou puxar um pouco para baixo. Posso botar por cima mesmo. Vou botar ela aqui assim. Se bem que a cidade deu uma conectada ali, mas depois eu posso tentar juntar. Na verdade, se eu botar para o lado aqui, não muda muita coisa. E eu já conecto aquelas cidades. Eu ganho um recurso azul aqui. Muito bem. Terceira rodada. Vou ter que escolher aqui. Essa 12 aqui tem recurso. Magia. Essa aqui. Tem um lago e recurso. Essa carta aqui é muito boa. Ela vem dois recursos, né? E não um lago. Bom, eu vou tentar essa daqui, mas obviamente eu tenho que usar um recurso aqui. E vamos ver o que vai vir. Ó, me dei mal porque venho. Tem um recurso, então ela também aumentou. Então, perdi o meu recurso. Essa carta aqui é descartada e eu vou ter que jogar com essa daqui. Ó, aqui não veio ruim. Não veio ruim. Onde é que eu vou colocar? Deixa eu ver se eu colocar assim, ó. Aqui por baixo, ó. Eu continuo a cidade. Não estou focando no deserto. Eu ganho um recurso azul e ganhei uma fábrica, mais uma fábrica cinza. Eu já tenho três fábricas cinzas, né? Eu já tenho dois recursos azul e uma fábrica azul. Pronto, sobraram três. Aí aqui é a simulação daquele drafting, ó. Tu vai descartar essas três. E tu vai comprar três cartas. É como se tu estivesse recebendo a carta do teu oponente. E aí eu recebi isso aqui, ó. Aqui tem mais uma fábrica cinza que eu não quero. Ó, a fábrica amarela é interessante porque eu tenho... Opa, peguei o recurso errado aqui. Esse recurso aqui é azul. Né? Tenho dois azuis. Essa fábrica amarela, eu não tenho recurso amarelo. Fábrica cinza, mas fábrica cinza e fábrica cinza. Essa carta é mais interessante pra mim. Eu vou... Só que ela é 18, né? A chance de eu conseguir ela é pequena. Vamos jogar essa 43 aqui primeiro pra começar. E aí vem um 52, então... Descarta essas duas e compra essa daqui. Olha, tem uma fábrica amarela. Não é de tudo ruim. E vem o deserto. O que dá pra fazer aqui? Dá pra botar aqui embaixo, né? Pra aumentar a cidade, pelo menos. Tem que tapar pelo menos um. Eu aumento dois e ainda tem uma floresta, ainda tem uma fábrica ali. Não foi de tão ruim. Bom, essas duas são... Eu não vou gastar esses meus recursos azuis aqui pra isso. Então eu vou... Vamos ver o que vai acontecer. Vou jogar 19 primeiro. Conjurei 19... Ó, saiu um 4. Bom, hein? Olha, a fábrica cinza não me interessa, porque eu já tenho várias. Essa aqui me interessa mais. Que é até porque tem mais recursos. Então, vou jogar essa daqui. Essa aqui cai fora. Ainda tem uma na minha mão aqui. Onde é que eu vou jogar isso aqui? O bom seria emendar... Aqui não emenda. O bom seria emendar, né? E não perder a floresta também. Seria bom. Então, emendar eu digo a cidade, né? Se eu botar sim, eu vou perder esse recurso. Se eu botar sim, eu perco só a floresta. Eu vou perder a floresta aqui, ó. A floresta dá uma pontuação legal, mas pelo menos eu ementei. E aqui eu ganho um marrom e um cinza. Então, um cinza e um marrom entrou na jogada. E aí eu tenho essa última. Não é uma carta muito boa, não é uma carta muito ruim. Tem lago. Meu lago está apontando zero. Seria interessante. Tem fábrica... Não, mas eu não vou gastar recursos para aumentar ela. Vou botar aqui. Ó, 35. Então, é maior. Então, tu vai descartar essas duas. E eu vou comprar de cima aqui. Olha, uma fábrica amarela 4. Olha, eu vou botar aqui, ó. É, vou botar aqui porque isso aqui me dá 3 pontos, né? Por causa do lago. Essa cidade aqui, provavelmente, eu não vou conseguir me andar ali. Não tem problema. E aqui eu ganho mais um recurso azul. Então, bastante recurso azul e só uma fábrica azul. Posso começar a usar eles para apostar, talvez. Olha só, mais uma fábrica amarela. Eu preciso de recurso amarelo. Então, vamos lá. Uma. Quando chega nessa fase, ó. Eu vou comprar de novo 6 cartas. Então, é como se estivesse igualzinho o jogo, né? Nessa fase, quando o Serra Tomão, tu compra 6 cartas. Então, vem o 27. Vem o 5. Vem o 15. 34. 55. Tá? Então, vamos ver. Mais fábrica cinza. Fábrica cinza com 4. Interessante. Aqui tem um lago. Não tem fábrica. Recurso 1. E recurso. Recurso marrom. Sinceramente, essas cartas aqui nem são tão interessantes para mim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar os 5 mesmo para perder. Ainda é perder. Perdi 24. Por quê? Porque eu vou um pouquinho na sorte também, né? Já que as cartas não estão boas. Vamos ver o que vem aqui. Olha, vem um lago e um deserto. Vamos juntar, né? Esse lago aqui a gente tem que juntar aqui para ganhar mais pontos. Pensar aqui. Posso botar assim, ó. Por cima aqui. Daqui a pouco eu consigo juntar até essa. Essa daqui. E ó, aí vem o recurso amarelo, que é interessante para mim, né? Porque eu tenho uma fábrica amarela de 4 aqui. E mais recursos cinza. Que eu não tinha ainda. E eu tenho bastante. Não, tinha 2. Eu tinha 1. Mas tenho 1 fábrica, 2 fábricas, 3 fábricas cinza. Então, foi bom. Boa estratégia essa daí. Olha, essa carta ficou interessante para mim. Porque se eu jogar ela aqui, ó, eu consigo emendar. Se bem que vai dar... Não, não dá tanto ponto a mais, assim. Me dá mais uma fábrica cinza. Eu tinha que pensar nessa carta aqui. Eu não fiz nenhum ponto nessa carta ainda. Porque a gente acaba tapando... É meio que... É meio do jogo tu ir tapando os desertos, né? Essa daqui. Talvez se eu jogar ela e conseguir botar aqui, não vai ser grande coisa. Mas tem uma fábrica cinza de 4 aqui, né? Eu tenho 2 recursos cinza. Ela me dá mais ponto. Vamos tentar. Vamos tentar ganhar essa daqui. Ó, 7. Eu poderia pegar o 7. Mas não quero, não. O 7 vai me dar um recurso e um lago? Não. O lago pode me dar 3 pontos. O recurso é amarelo. Eu tenho só uma fábrica amarela, não. Vamos aqui. E eu vou tentar fazer um negócio aqui. Para ver se depois eu consigo fazer aqui um... Pelo menos um quadrante 2x2 de deserto. Eu ganhei essa fábrica e ganhei mais um recurso marrom. Estou com 4 cartas na mão, então eu vou jogar mais uma. Recurso marrom. Eu não tenho nenhuma fábrica marrom. Aqui também. Aqui tem um lago. Aqui tem um lago. Lago. Não está muito bom isso aqui. Se eu botar por baixo, ficam 3. Aqui tem uma fábrica amarela. Essa daqui tem um lago. Putz, eu não sei o que fazer, gente. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ganhar essa carta, mas sem muita esperança. Vamos ver o que vai vir aqui. Vem um 8. Essa carta não é ruim. Tem um lago. Fábrica azul. Aqui, recurso azul. Já tenho 2. Eu tenho uma fábrica aqui. Não sei. Eu já tenho recurso. O lago vai me dar 3. Estou pensando naquela pontuação ali. Eu não posso tapar o lago. Se eu jogar ela assim... Não, não. Fica bem ruim. Difícil fazer esse esquema aí de botar... Eu poderia jogar ela assim, ó. Separei o lago. Azar. Bom, ficou 3 cartas. Vou descartar. E compro as últimas 3 agora. Ó. Olha só. Fábrica marrom é bom pra mim. Recurso cinza não é ruim. Porque eu tenho 1, 2, 3 fábricas cinzas. E eu estou com 2 recursos. E essa daqui também tem recurso cinza. E tem uma fábrica azul que também é bom pra mim. O que mais dá ponto aqui? Essa daqui é boa, hein? Esse 23. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa 23. E eu vou jogar com um dos recursos marrom. Porque dificilmente eu vou conseguir outra fábrica marrom. Vamos torcer. Ó. Bah, não precisa nem ter gastado o recurso. Vem o 21. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar essa daqui, né? Eu descarto o meu recurso. E essa daqui eu vou colocar aqui assim, ó. Por que que eu vou colocar assim? Deixa eu abrir um espaço aqui. Porque eu garanto esse cara aqui, ó. E eu tenho aquela fábrica. Muito bem. Vamos lá. Agora, esse aqui. Essa 48 eu quero também. Por causa da azul. Então, eu vou baixar a 48. Não vou apostar porque 48 a chance de ganhar... Ih, era grande. Mas eu perdi. Deu 53. Então, eu descarto. E eu vou jogar essa carta aqui. Olha, tem duas florestas, pelo menos. Eu vou botar aqui. Eu vou botar assim, ó. Tá quase saindo da tela ali. Mas tem duas florestas aqui embaixo. Se eu mexer isso aqui, vai dar confusão. Vai que eu consigo emendar aquilo ali. Ganhei duas florestas aqui. E aí, sobrou essa última carta aqui, que é um 9. De me dar um recurso cinza. Seria interessante, mas eu não vou gastar recurso... Ah, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho uma fábrica azul. E eu tenho um recurso azul. Essa carta aqui me daria ponto. Eu ganhei um recurso cinza. E eu tenho... Eu vou gastar um azul. Porque eu não vou alocar ele de qualquer jeito mesmo. Então, eu vou gastar um azul. Vai que, né? Ó, eu ganhei. E eu posso escolher. Né? Esse cinza ou essa daqui. Essa aqui se tornou interessante, hein, gente? Porque eu tenho uma fábrica azul. Eu só tenho... Quantas fábricas azuis eu tenho? Eu tenho só essa. Então, eu vou poder colocar esse cara. Aqui eu tenho uma... Aqui eu ganho um recurso cinza. Esse aqui vai embora. O recurso cinza também vai me dar dois pontos, eu acho. Porque eu vou botar aqui. E o cinza. Eu vou ficar com essa daqui. Porque com essa daqui... Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou perder a floresta. Mas eu vou conseguir conectar essa cidade ali, ó. Pra dar mais pontos. E aí, pronto. Acabou o jogo. A gente vai pra pontuação. Tá? Vou puxar aqui o meu caderninho de pontuação. Tá aqui as minhas outras pontuações. Eu vou botar aqui Pumper. Tá? Podem ver que eu fui evoluindo no jogo, pessoal. Já fiz 75 pontos. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Primeiro, florestas. Vamos contar as florestas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco florestas só. Pouco isso. Dez pontos. Agora, a cidade. A cidade maior, ó. Essa aqui tá toda conectada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, eu fiz dezesseis pontos. E agora, eu vou alocar meus recursos. Vamos lá. Amarelo. Eu tenho essa aqui. Me dá quatro pontos. Cinza. Esse aqui me dá quatro pontos. Então, eu já tô em oito. Mais três. Eu vou para onze. E aí, esse cara aqui, eu boto aqui, dá quatorze. Esse cara aqui, vai para cá, dezessete. E esse cara vem para cá, dezenove. Então, fiz dezenove pontos. Não esqueci de ninguém. Não. Então, dezenove. E aí, os lagos. Lagos, eu só vou apontar aqui, ó. Só seis pontos. Xiii, fui ruim, hein? Tenho três, né? Então, diminui duas vezes, dá seis pontos. Só que tem essa carta aqui, né? Nesse jogo, a gente tá jogando com essa carta. Lembrando que a pontuação é lembrada também nessa cartinha aqui. Como eu tô jogando com essa carta, eu ganho mais cinco pontos daqui. Então, boto aqui, mais cinco. Então, quanto é que deu isso aqui? Isso aqui dá quinze. Mais cinco, vinte e seis. Vai dois. Então, três, quatro, cinco. Cinquenta e seis pontos. Não foi minha pior pontuação. Não foi a minha melhor pontuação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu imprimi a folhinha das regras que tá na Lodopédia. Eu vou deixar o link, ó. Aí tem essa classificação. Entre cinquenta e cinco e cinquenta e cinco até é bom. Tá? Eu comecei no início do bom, né? E aí tem essa escalinha aqui. O mestre é mais que o eitenta e cinco. Certo, pessoal? Então, tá aí uma partidinha solo do Honshu. Para quem gosta de jogar solo. Uma boa diversão. Eu tô de férias, hein? Então, tem que ser um quebra-cabeça bacana. Valeu. Espero que tenham gostado desse vídeo aí de regras e gameplay. Valeu, galera. Aquele abraço. E aí 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 E aí